Tá, e como que tá a vida de vocês agora? Neste momento. Então, a gente... Morando juntos, né? Aqui em São Paulo, não? Não, a gente só vai vir pra São Paulo agora, acho que... Maio, né, Preto? É, pra morar, pra morar final de abril. É, de qualquer forma, eu já vim antes, porque o nosso pode começar depois de carnaval. A gente veio pro baile da Vogue. Ah, vocês vieram só pra... É, pro baile da Vogue. Veio pra encher algumas coisas também, as publicidades. Daqui eu corro pra Goiânia, que eu tenho o meu sério... Ah, foi pra Goiânia, pro batizado da filha da Virginia também. Da Virginia e do Zé. Eu tô com o meu sério pele bonita, né? Graças a Deus, aí... Bonita, viu? A gente tá com o terceiro produto mais vendido do Brasil hoje. Sim. E funciona, tá? Sem resenha. Eu não usava nada. Funciona, minha pele melhorou muito. Não, eu vou trazer pra vocês aqui. Calma aí. É, cadê? É, sério, pele bonita. Vocês vão usar. Eu vou trazer pra menina também aqui tudo. Porque eu sempre fui muito apaixonado por estética, né? É algo que eu sempre amei muito. E eu dizia assim, caramba, velho, um dia eu vou ter a minha própria marca, assim, porque é uma coisa que eu amo, não me identifico. Eu lembro que na época, a gente sempre veio de família muito humilde e simples, aí sobrava 50 reais no salário da minha mãe. Ela falava, Luquinhas, aqui é ser 50 reais. Quer fazer o quê? Eu disse, ai mãe, vou comprar um produtor solar. E eu podendo na época, tipo, comprar uma batata, uma batata, lanche, poder luxar, eu sempre só queria me cuidar. Mas é por isso que funcionou tanto, que era a verdade dele. Tipo assim, o menino ele já acordava passando coisa no rosto, vai dormir passando coisa no rosto. Nunca na época, tipo assim, eu sempre falo pras pessoas, tudo que eu faço, faço com muita verdade. Mas eu nunca me identifiquei tanto com um produto quando ele é a sua cara, né? Então nada é mais minha cara do que o cérebro, do que o sabonete que vem agora, do que o batom. Porque eu amo me cuidar. Eu acho que quando a gente se cuida, eu falo que abaixo de Deus, a pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. Claro. Então a gente deve se amar mais. Eu já achava que era eu na sua. Não, depois de mim. Tô arrasado. Quem é você? Você me ama mais eu ou você ama mais a... Às vezes mais você do que a minha mãe. Mentiroso, safado. Você vai dizer muito. Tem dias que mais você, tem dias que mais eu. É? Ah, o equilíbrio, gente. Equilíbrio na vida é tudo. É, o equilíbrio é tudo, né? Ah, é? Mas olha aqui. Mas vocês estão morando onde, afinal? É. Ainda moro de Maceió. 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 A gente vai pra cá, porque assim, eu sempre dizia o Lucas, eu dizia, cara, quando a gente for pra São Paulo, eu quero ir assim... Eu acho que o meu fone não tô ouvindo mais não aqui. Acho que caiu aqui, ó. Eu quero ir... Quando a gente for pra São Paulo, eu disse, eu quero ir com... Foi? Voltou. Voltou. Eu disse, quando a gente for pra São Paulo, eu quero ir com o pé direito. Eu quero, tipo assim, eu gosto dessa coisa de, sabe, furar a bolha. Eu disse, não, eu vou, a gente vai demorar. Por isso que a gente faz... A gente podia estar aqui há muitos anos. E aí eu fiz, não, quando a gente for pra lá, a gente vai numa casa linda, sabe? Uma casa nossa, não alugada. Minhas coisas é tudo assim, tem que ser mesmo. Eu tenho esse negócio, sabe? Não quero alugar nada, quero os outros. E aí eu disse assim, quando for, vai ser a nossa casa, a nossa parada, e vai ser assim, do jeitinho que a gente sonhou. E aí Deus é tão... Ah, Maria, que homem... Ah, que pessoa absurda. Ah, Deus é. Ah, ele se acha, ele tem o tempo dele, às vezes ele não quer ouvir, é coisa dele, né? O dono de tudo também é a gente respeita. É no tempo dele, literalmente. É, mas aí ele fez assim, porra, viado, eu vou botar pra arrombar com você agora, senti, sabe? Sabe, acho que eu dei algum close certo, ele fez... Toma aí o seu presente. Agradou. Cara, e a casa foi exatamente como a gente sonhou. E aí tá quase pronta, e aí muita gente fica, mas você diz as coisas, e eu digo, não vai, não vai, não vai nada que não for meu, não vai interferir. É o meu sonho, é a minha história, não tem energia nenhuma que vai quebrar nada do que nada. Então, essa coisa da energia é tudo que a gente recebe. Ah, e fulano fez uma má culpa pra você. Ah, amor, não vai pegar. Infelizmente, não vai pegar. Entendeu? Não vai. Eu sou completamente trancado e fechado da cabeça aos pés. Não vai. Não tem espaço pra isso, tá? Eu sei que o mal existe, é como tudo existe, mas não é possível que eu esteja todos os dias em comunhão com o dono da porra toda, com Deus, fazendo exatamente, não tudo, mas quase tudo que ele manda e você sente, só falta se personificar assim na minha frente. Sabe? Então, não vai, não tem um tempo pra sua negatividade, é uma coisa que é sua. Então, é uma parada que eu sempre digo às pessoas, cara, tudo é quando você determina e permite. Ai, fulano disse que você era feia. Ai, meu Deus, eu sou feia. Ai, eu sou feia. Pronto, você fica feia. Fulano disse, não, amor, é fulano disse. Essa parada... E a vidente lá que falou que você ia... Quase estoro, você acredita, que ela disse assim, em cinco anos ele vai voltar a ficar pobre. Falou que em cinco anos ele vai voltar a ser pobre. Ah, arrepreendido. Eu quase choro, eu disse assim, não, não pode, senhor, não. Mas ele ficou doidinho, viu? Ele falasse também, é porque às vezes a gente demonstra assim... Mas não aceito, não recebo. Muito forte e tudo, mas na hora ele não aceitou. Não recebo. Tipo assim, eu vi lá, eu disse assim, ah, tá bom, mas não recebo, minha vida continua seguindo, continuei trabalhando. Foi até uma injeção que começou a trabalhar mais que não. Eu trabalhei muito mais, eu vou até agradecer. Ele começou a correr, ele começou a buscar, porque às vezes ele talvez estava descansando mais, e agora eu não paro mesmo. Então ele começou a correr, começou a fazer o mundo. E eu digo sempre às pessoas, eu digo, aí não sei o que, pobre é bom, eu digo, você caga a boca. Não se conforme em ser pobre nunca, entendeu? Você ser humilde não tem nada, você ser humilde não tem nada a ver com pobreza, sabe? Eu sempre bato nessa tecla, sabe? Por isso que muita gente é arrogante, não, não é. Eu fui mais pobre a vida toda do que rico. Eu estou bem há sete anos, eu fui vinte e tantos anos da minha vida, eu fui pobre. Então eu fui muito mais tempo pobre do que rico. Era feliz, era maravilhoso, eu conseguia sorrir, eu nunca fui infeliz. Graças a Deus. Eu acho que autoestima é sempre importante. Você tem que ter autoestima em qualquer fase da sua vida. Quando você se ama, você acredita em você, você não vai parar até você se dar o melhor. Ah, sim. Você entende? Mas não se conforme. Teve uma seguidora que chegou para mim, agora em Goiânia, falou bem assim, quando eu estava, da última vez que eu fui agora e falou, nossa louca, você já foi mais humilde que hoje você só está usando Prada, Google, eu utilizei tontos, meu amor, isso não tem nada a ver sobre a minha humildade, sobre quem eu sou. Eu não uso isso aqui para ser melhor do que você. Eu uso isso aqui porque a gente trabalha para ter o melhor. E se graças a Deus deu a oportunidade a cada um de trabalhar, de correr atrás, eu não estou fazendo mal a ninguém, não estou invejando ninguém, não estou matando ninguém, passando por cima de ninguém, é só resultado do meu trabalho, do que eu estou correndo atrás, então isso não é defeito. Então existe humildade e existe a simplicidade. Eu estou usando o sapato da Louis Vuitton, mas o nosso coração não é humilde, é simples, é monstro, é que importa. Então nunca foi dessa ideia das pessoas me resumirem para o marca. Se eu usar o Havaiana vou estar bem do jeito, usar o Agustin vou estar bem do jeito. Eu sempre gostei de marca quando eu era pobre, eu já ia para o SPC comprando minhas coisas, nunca gostei nada falsificado, ponto, acabou. Entendeu? Eu não gostava antes, não gosto hoje. E ia para o quê? Ia para o SPC, para a Serasa, tudo de roupa que eu comprava nas coisas. que tem uma boutique na cidade chamada Nines, a boutique mais chique da cidade. Até hoje tem. É, até hoje tem. E aí meus amigos faziam assim, eu não passo nem na porta. Então você nunca vai entrar. Então quando você vem com esse pensamento pobre, eu não passo nem na porta, que você acha que você não é digno de ter um objeto. Ou não é para mim, né? Ou não é para mim. Então você não vai entrar, meu amor. Eu não, é para mim sim, eu passo na porta sim, certo? Então a sua parada, a sua pobreza, ela começa no seu pensamento. Total. Sabe? Então não vem jogar isso para mim não. Aí só usa a parada. Aí tem outros que dizem assim, eu mesmo que eu tivesse dinheiro, eu jamais daria 100 mil reais no relógio. Daria, meu amor. Daria. Sabe por quê? Porque se Deus lhe deu prosperidade, vamos lá, vamos fazer aqui uma analogia. Quando você ganha mil reais, você não vai lá e dar 100 reais numa bolsa? Ou até mais. Você não dá 300 reais no sapato, você ganhando mil reais? Ou às vezes você não vai até para o SPC dando até mais de mil reais em um sapato ou um celular? Pronto. Então imagina o cara que ganha um milhão. Você acha que ele não vai dar 100 mil numa bolsa? Vai dar 100 mil porque ele está dando equivalente ao que ele está ganhando hoje. Então assim, e acredito, essas coisas de marca, bota nessa sua cabecinha. Coisas de marcas, não é porque a gente acha lindo não, é porque aquilo é um status social para você fazer mais marca e ganhar mais dinheiro. Então quando eu apareço com Rolex no braço, então quando um fantástico noticiou, eita, ele tem um relógio de um milhão de reais, não é porque eu queria dar um milhão de reais no relógio. É porque as marcas soubessem que eu valho tanto que posso comprar um relógio de um milhão de reais. Você entende? Então quando o Carlinhos comprou uma casa de um apartamento de três milhões de reais, é porque as marcas saberem quando essas notícias se espalham, eu mesmo faço questão de dizer, porque a marca não chega para mim com menos de um milhão de reais para me pagar para divulgar alguma coisa. Então isso é estratégia. Então mesmo quando eu não ganhava isso, eu fazia questão de dar todo o meu dinheiro em alguma coisa que dissesse assim, eu tinha 400 mil seguidores na época, eu já comprava um carro que eu não tinha nem condições de comprar, que foi um Compass na época. Primeiro. De 100 mil reais. Eu disse assim, eu vou pegar todo o meu dinheiro. Nem tinha. Eu disse assim, vou dar porque eu sei você o primeiro influenciador que vai aparecer com um carro de 100 mil reais. Nordestino. E aí, dois meses depois, dois meses depois, eu estava com a Range Rover. Então, é isso, sabe? Não é porque a gente acha bonito gastar nosso dinheiro com coisas. Não, porque a gente sabe que a Louis Vuitton ela fica o primeiro e segundo a marca mais cara do mundo, né? Disputando com a Elon Musk ali. Por quê? É por quê? Não só porque ela é bonita? Porque ela é de couro? Não, é porque é um status social, cara. Então, só que aquilo não pode determinar o que você tem dentro do coração quando você usa as coisas para serem coisas. Você não é melhor que ninguém. Não é melhor que ninguém. Eu uso essas coisas para me conectar com pessoas. Então, assim, vou botar meu Rolex aqui e vou ali naquele restaurante chique de jantar. Quem está de Rolex? Algum, algum, é uma forma de começar uma conversa. Ah, você gosta de Rolex? Gosto, você gosta também. E você trabalha de quê? Sou dono da empresa tal. Menino, sou influenciador, posso divulgar sua empresa? Pode. Parece que as pessoas dão mais valor, né? Mas acontece muito disso. E dá mais valor. Mas é, gente, é poder aquisitivo, sabe? Mostra que você está bem, não é? Porque muita gente acha que a gente compra o sapato caro porque a gente só quer se exibir. Seria muito pouco, sabe?